Temos de estar ali bem depois de ser eliminado da taça. Estamos confiantes que vamos conseguir a volta já no próximo jogo, que é com o Estoril. Estamos no nosso máximo para conseguir a vitória e levantar de novo. Vamos passar do momento que foi muito triste, porque não conseguimos chegar ao Jamor. Mas vamos ter mais força a partir de agora, porque vamos estar mais concentrados só no campeonato para estar focados para o objetivo que é manter a Liga Europa. E agora é dar o máximo, manter o foco, que é a Europa e, jogo a jogo, conseguir os pontinhos que ajudam até o final da época. O Estoril tem estado bem, ainda agora, depois de ter vencido em casa e estão com a moral em alta. Acho que vai ser um jogo equilibrado, mas que vamos fazer tudo para conseguir vencer, que é o mais importante. Tem um gosto especial para ti, porque é uma equipa que me ajudou muito pela minha primeira passagem na primeira divisão e tem o carrinho do público aí. Fui bem tratado, mas isso tenho que deixar de lado, porque agora estou aqui no Rio Ave. É dar o máximo para conseguir os três pontos, que é o mais importante. A ajuda do público é sempre importante, porque dá mais motivação aos jogadores e espero ter uma boa casa e que eles ajudem sempre, que é muito importante, que assim vamos ter mais motivação para poder dar o nosso máximo e ganhar os jogos. Legenda Adriana Zanotto